Tá difícil ensinar o seu cachorro a fazer xixi no lugar certo? Calma que a Dica Chemtech de hoje é sobre isso. Dica número 1, doutora Alessandra. Dica número 1, entender que o animal não gosta de fazer xixi e cocô do lado de onde ele dorme. Então nós temos que fornecer o dormitório, a cozinha e o banheiro. Ou seja, caminha, os potinhos de comida e o banheiro longe de onde ele dorme e come. Nada de tudo junto e misturado. Dica número 2, é verdade ou é mito que precisa limitar o espaço? É mito, precisamos deixar com que o animal entenda que ele tem um espaço, um percurso a correr até onde ele vai fazer o xixi e cocô. Quem é que decide esse espaço? A critério do dono, pode ser que ele queira, o proprietário, o dono, o tutor, queira escolher um espaço, um localzinho onde vai facilitar a limpeza, perto de um ralo, numa varanda ou até mesmo no quintal. Aí sempre no mesmo lugar? Sempre no mesmo local, sempre no mesmo lugar para ele ser condicionado a esse local. E se for o animal? Daí precisa da opção? Sim, aí se for o animal, se você deixar livre para que ele escolha, é bom, importante você colocar alguns tapetinhos livres pela casa. Ele vai escolher aquele local que mais lhe agrada. Mas é importante, uma dica legal, é tirar os tapetes da casa, porque pode confundir. Afinal, tapete é tapete, né? Exatamente. Dica número 3, é verdade que alguns produtos podem direcionar o faro para o lugar certo? Existem alguns produtos no mercado que auxiliam nesse processo. Mas é importante deixar com que a natureza, o instinto animal, faça essa parte. Então o cheirinho do xixi, o cheirinho da urina, auxilia no trajeto, a buscar esse local. Não é deixar o tapete inundado de xixi, né? Não, é importante ter um equilíbrio. Hora você limpa, hora deixa um xixizinho para que isso seja um atrativo para ele conhecer esse percurso. Dica número 4, ensinar desde cedo, né? Muito mais fácil ensinar um filhotinho. E aí nesse caso, como é que a gente se comporta? Bom, Elaine, é muito importante também você entender que existe um prazo, um período de aprendizado, de paciência. Tem que ter muita paciência com o filhote, porque ele vai aprender, vai amadurecer e vai entender. Mas sempre no mesmo horário, procurar levá-lo até o local, esperar um pouquinho, ter a paciência, esperar para ver se faz o xixi. E você vai condicionando o pet a sempre ter aquele comportamento. É igual a criança quando está sendo desfraudada, né? Gente, isso mesmo. Dica número 5, a gente já ouviu falar daquela história de esfregar o focinho no xixi, bater no focinho. Hum, doutora, usar um spray de água se ele errar o local, faz sentido? Ah, não é legal, não é legal. Vai judiar do animal. Então, a gente sempre pensa em recompensa. Acertou? Ganha um premiozinho, ganha um petisquinho e ganha um carinho. Ou mais a favor disso. Isso é o chamado reforço positivo. Reforço positivo. É isso aí. Aprendeu? Volta esse vídeo, decora cada tarefa e compartilhe essa dica com paciência. E aí